E servir sempre por amor em todas as nossas oportunidades. A tua paz permaneça conosco neste objetivo, Senhor. E que assim seja. E nós estamos recebendo hoje o Davis, e o título é esse aí, o sacrifício mais agradável a Deus. Um ótimo dia a todos. Com a graça de Deus estamos todos aqui. Vamos orar a Jesus para nós tirarmos o máximo proveito desse estudo. O que é tirar o máximo proveito? É colocar algo em prática, pelo amor de Deus. O mundo está muito teórico, muito acadêmico. Todo mundo sabendo o que deve ser feito. Bom, basta ver que Jesus, há mais de dois mil anos atrás, mostrou o caminho. E tem gente até hoje que não consegue. É questão de querer. Sabe, mas não faz. Tem que questionar, mergulhar na introspecção. Reservar um momento lá para o seu departamento de silêncio e refletir. Por quê? Portanto, é colocar algo em prática. Nem que seja o menino. Se nós melhorarmos 1% todos os dias, fazendo pequenas melhorias, enfim. No final de 100 dias, nós crescemos 100%. Eu sei que a gente tem que crescer muito mais, lógico. Não é verdade? Eu falo crescer em termos intelectuais e morais. E depende de nós. Então, saem daqui e falam, pô, eu vou colocar algo em prática. Vou aproveitar. Se não é mais uma semana em vão, cheio de teorias maravilhosas. E muitas coisas que nós fazemos aqui, nós já sabemos. Já passamos por várias religiões nessas 170 reencarnações aí atrás. Eu gosto de trazer esse texto antes de abrir um estudo. Diz como eu recomendo, antes de dormir, vocês refletirem em cima desse texto. Uma espécie de balanço no estilo Santo Agostinho. E o Mário Quintana, poeta, gaúcho, jornalista, desencarnou em 1994. Ele deixou esse texto maravilhoso. Nós temos três professores importantíssimos. O momento feliz, o momento triste e o momento difícil. O momento feliz mostra aquilo que nós não precisamos mudar. Já atingimos ali um determinado nível. Estamos bem na foto, na linguagem popular. Já o momento triste indica, vejam bem, é importante indicar, porque geralmente passa imperceptível nessa vidinha moderna, cheia de atividades, pensamento acelerado. Mostra aquilo que nós devemos mudar. Nós! Não é o outro, não é a esposa, não é a sogra, nem o cunhado. É nós. O que nós devemos mudar. Nós, espíritas, sabemos que nós viemos aqui para progredir. Aqui não é o paraíso. Nós temos que ter esse foco. Eu sei que tem muita gente que busca aí na ilusão, com uma prisão mental, buscar o paraíso aqui. Aqui não é. Mas se nós viemos para progredir, para que ocorra progresso, tem que haver mudança. Portanto, o momento triste, ele é muito mais importante do que o momento feliz. Eu acho um absurdo, na boa, hein? Por favor, não me interpretem mal. Nessa virada do ano, todo mundo, feliz ano novo. Não tem sentido. Como um amigo europeu veio aqui para o Brasil e falou, não consigo entender o carnaval. Até hoje, nós estamos debatendo para entender. Tem aí seu lado positivo, eu não vou entrar na questão. Por que feliz ano novo? Por que não? Forças para você tirar o máximo proveito dos momentos tristes e momentos difíceis que virão. Virão. Nós somos um planeta de prova e expiação. Por que a gente tem que ficar se auto-enganando? E o momento difícil mostra que nós podemos subir degrau. Podemos acessar, acessar experiências, conhecimentos que estão escondidinhos lá no inconsciente. Nós temos 170 reencarnações. Quando a pessoa está morrendo afogada, ela abraça até jacaré. Não é verdade? Então, quando a água bate aqui, nós acessamos essas reservas. E o detalhe importante é que a gente vai numa outra leitura. Porque nós já estamos num outro padrão de inteligência. Então, a gente busca aquela experiência e busca. Busca. Com certeza. Nessa ignição. Da mesma forma que a emoção vem do inconsciente para fora, para o consciente. Essa busca a gente consegue. Segundo estudiosos da neurociência. Então, vejam bem. Nós temos que agradecer os momentos tristes e difíceis que nós tivemos nessa semana. e procurar tirar o máximo proveito. Essa que é a jogada. Senão, ele fica repetindo. Muda o cenário, muda os personagens e repete. Sabe aquele aluno que fica repetindo na escola? Ele fica lá. Já está grandão ali no pré-maternal. É nós, crianças espirituais. O que é maturidade espiritual? É quando a gente para de querer mudar o próximo. Cuida da sua vida, cara, que é muito. Não sei por quê. Cuida. Isso tem tudo a ver com o que nós vamos estar conversando hoje. Jesus, numa das passagens, diz E de reconciliar-vos com o vosso irmão. Olha, com o vosso irmão. Antes de depor, diz, a vossa oferenda no altar. O que Jesus queria dizer? O que ele queria ensinar nosso grande mestre com isso? O que ele queria ensinar? Ele queria ensinar o quê? Qual era o sacrifício mais agradável a Deus? E qual era? Como nós tratamos o ressentimento? Se nós somos irmãos... Bom, primeiro que a gente mente. Todo mundo aqui ora o Pai Nosso, pelo menos uma vez por dia. Levanta a mão quem ora. Fantástico. Então, nós mentimos. Com raras exceções. Porque está lá, Pai Nosso que estás no céu. Mentira. Se é um Pai Nosso, somos todos irmãos. E nós não conseguimos ainda tratar o próximo como irmão. Quer ver uma perguntinha? Quem já orou para a China? A China está passando esse problema do coronavírus. Tem interesses econômicos, carnes embaladas. Eu não vou entrar na questão. Não vou entrar na questão. As causas. Quem causou. Enfim, tem algum problema lá. Mas quem orou para a China? Levanta a mão. Uma minoria. E nós somos espíritas. Obrigado. Três pessoas. Muito obrigado. Quem orou para o Rio de Janeiro, que está em pleno carnaval já há um bom tempo? Dois. Já pensou se... Obrigado. Três pessoas. Já pensou se o coronavírus entra no Rio de Janeiro? Agora. Todo mundo ali trocando respiração. As moças pegam no celular. que é sujo, equivale a um vaso sanitário, banheiro público. E depois põe a mão na boca e beija o rapaz. É uma troca. Nós temos que orar para o Rio para não entrar. Senão, para o Brasil. Para. Tem muitos turistas ali estrangeiros. Então, olha. Vamos mentalizar o Rio de Janeiro, o Brasil, para que esse vírus não chegue. Não é verdade? Nós estamos orando para os nossos irmãos? Então, olha. Não estou querendo mudar o pai nosso. Pai meu que estás no céu. Mas seria talvez o correto. Até a gente evoluir e tratar o próximo como irmão. Então, o sacrifício mais agradável ao senhor é você tratar do ressentimento. É um tratamento seu. Você tratar. E o Espiritismo traz toda uma teoria maravilhosa para a gente. Como tratar o ressentimento. Que o ressentimento é a mágoa que se guarda de uma ofensa. Tudo bem? O ideal é não deixar de se transformar em uma ofensa. Aí, está no Evangelho. A sua oferenda será aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mal. Expungido e eliminado. Tudo bem? Vamos interpretar bem isso. Há 600 anos antes de Cristo, lá no judaísmo, era prática, era ritual. A pessoa pecava, levava um animal como oferta lá no altar do templo judaico para ser sacrificado. Aqueles templos eram verdadeiros frigoríficos. Açougues, jorrava sangue, porque a turma pecava. E quem tinha muito animal se sentia no direito de pecar. Olha, a riqueza, precisa tomar cuidado. Ali a gente percebe as tentações em cima da riqueza. Então, jorrava sangue, era um ritual dele. Na verdade, aí Jesus traz essa fala. Olha, limpa o coração. Limpa o coração. Olha, que é uma das perfeições evangélicas que Jesus colocou lá no Sermão da Montanha. Limpa o coração. Na verdade, nós temos que refletir. Ela só será aceita, você só será perdoado se você limpar o coração, se você acertar lá com o teu adversário. Senão, você não receberá o perdão. Interessante. No perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tenha nos ofendido, gera uma má interpretação. Olha, por que colocar primeiro perdoai as nossas ofensas? Não estou dizendo que esteja errado, não. Mas nós latinos, que nós buscamos muito mais direitos do que deveres. Por favor, não estou julgando. Eu também sou descendente de latino. Mas nós temos uma tendência de buscar direito, direito. Tanto é que você não encontra comissão de direitos humanos. É muito raro. Aqui no Brasil não tem. Eu não conheço. Comissão de direitos humanos. É dever. Desculpe. Comissão de deveres humanos. Eu inverti. Você vê que eu estou tão habituado. Comissão de deveres humanos. Nós não encontramos. É comissões de direitos humanos. Parece que tem milhares de ONGs aqui no Brasil visando direito, direito. Eu não conheço nenhuma ONG também que fala de dever. Deve ter. Deve ter. Mas, em resumo, nós temos que perdoar primeiro para ser perdoado. Não queira inverter isso. Aquela tal de promessa. Pessoas que vão lá em Fátima, Nossa Senhora Aparecida, que fazem promessa. Falam, se o senhor me curar, eu vou de joelho até Nossa Senhora Aparecida. Está negociando com Deus. Buscando primeiro o direito, depois o dever. O que é isso? Está errado. Se nós somos devedores, eu não gosto muito desse termo, mas na caderneta de poupança divina a gente tem que considerar. Se nós somos devedores, a própria palavra já está dizendo. Devedores. O dever tem que vir primeiro. Eu estou fazendo um ensaio aqui linguístico. E aí, o cristão, você vê que através de Jesus Cristo, não oferece mais dons materiais. pois ele espiritualizou o sacrifício. E mesmo quando destrói o tempo judaico, que eles ficam no cativeiro, lá na Mesopotâmia, que eles criaram as sinagogas, ali eles eliminaram o sacrifício dos animais. Tiveram. Porque não tinha mais o altar. Eram sinagogas improvisadas. Ali já era um caminho para o que Jesus pregou. Espiritualizar esse sacrifício. Vai lá, perdoa, cara. Faça um esforço. Vence o seu orgulho. Em outras palavras, Deus quer que sejamos amigos. Só isso. Fazer amizade. E é tão fácil fazer inimizade. As pessoas estão milindradas com coisinhas pequenas. Um perfeccionismo danado. Pessoas desatas. Eu fiz engenharia, sei como que é. Tudo perfeito. Esquece, cara. Nós temos que respeitar os limites do próximo. Nós estamos aqui. Nós somos imperfeitos. Não é verdade? O mal é uma consequência da imperfeição. E cobram da esposa, de filhos, uma perfeição danada. No outro, em si, é mais tolerante. Pega leve. E Santo Agostinho deixa essa contribuição clara. O mais importante, ou os mais importantes, são os três As. Abrigo, alimento e amigos. E aí a gente começa a entender a fala de Santo Agostinho. É tão bom ter amigos. Quando você faz uma amizade, junto com aquele irmão encarnado, tem um bocado de irmãos desencarnados acompanhando. Eles se tornam amigos. Então, tem dias que a gente se sente bem. Fala, cara, como eu estou me sentindo bem. Eu estou tão tranquilo, em paz. De repente, são os amigos dos amigos dos amigos dos amigos que estão mandando energia boa para você. Agora, imagine aquele que não faz amizade. E aí fica a pergunta. O seu coração está limpo? Essa pergunta tem que ser feita todo dia, toda noite, antes de dormir. O seu coração está limpo? Por que estamos ainda aqui em um planeta de prova e expiação? Porque o nosso coração não está limpo. Não, mas eu sou bonzinho, eu faço evangelho em casa, eu estudo, já decorei toda a obra de Allan Kardec. Não basta, cara. Você tem débitos aí, tem gente te cobrando. Nós temos que trabalhar essas mágoas, tanto dos nossos irmãos que nós. Geralmente, nós pisamos na bola em vidas anteriores, nas nossas ingenuidades. Não que nós erramos, nós éramos ingênuos. Então, estamos aqui, não é por mero acaso. Nós estamos aqui para trabalhar esses ressentimentos dos irmãos que estão nos acompanhando no plano espiritual. E entre nós aqui. Eliminar o risco de gerar mais inimigos, em cada reencarnação. Por favor, entenda bem esses inimigos. Jesus gerou um bocado de inimigos, mas não pela vontade dele. Não estou contando esses inimigos, porque a gente acaba gerando inimigos contra a nossa vontade. Não, não é nesse sentido. Tudo bem? É no sentido contrário. Você prejudicar alguém para atender aquele egoísmo, aquele orgulho, que são as causas de todos os males. O que as pessoas fazem por dinheiro, se eles têm dúvida, na hora que os pais vão morrendo, a briga pela herança deixada, ali você fala, caramba, eu não conhecia este meu irmão de sangue. Não é verdade? Acompanhe. Com raras exceções. Com raras, mas raríssimas exceções. Então, a gente tem que eliminar o risco. Já pensou? O cara levou a vida toda numa boa, praticando o bem, se esforçando, porque o bem só está presente onde tem esforço. E aí, de repente, chega lá na hora da herança, ele mostra a verdadeira face. A decepção é a visita da verdade. Nem eu me conhecia. Já pensou? Então, olha, tem que tomar cuidado o tempo todo, enquanto nós estivermos encarnados, e mesmo durante a noite, quando dormimos, nós vamos para o plano espiritual, tem plena vida. Quem gerou o inimigo, eu digo de provocar mesmo inimigos nesta vida, levanta a mão. Olha, tem a ousadia. Aí, olha, parabéns, hein? Olha, o companheiro lá atrás, parabéns, viu? Adorei pela franqueza, pela verdade. Com certeza, todos nós. Senão, nós não estaríamos. Mas adorei, viu? Depois me deixa o nome que eu gostei da ousadia. O moço levantou a mão ali, olha que chique, hein? Entre nós aqui. Reflitam, para responder em casa essa pergunta. Não precisa levantar a mão aqui, mas olha, parabéns, gostei, viu? Vamos lá. Sugestões. Eu não gosto de usar muito essa palavra. É difícil fazer isso. Se forçar em pensar no bem, exige oração. Oração e vigilância. Sentir no bem, falar no bem, agir no bem. É difícil. A partir do momento que falam eu vou me forçar, o universo, vocês me entendem bem, o universo, cria um egregário, um bocado de espírito, te ajudar, cara. Mas tem que querer, tem que querer, tem que querer, não basta saber, eu sei. Você chega numa empresa, geralmente, o cara sabe fazer, sei, mas por que você não faz? Ah, eu não sei. O que é isso? Século XXVIII. Verdade? Tem que querer, tem que querer, tem que usar o departamento da vontade, que é o gestor de todos os departamentos mentais. Vocês me entendem quando eu falo de departamento mental? Nós temos lá departamento da memória, do desejo, o desejo é perigoso. Nós temos, é como um cavalo selvagem, não é fácil dominar o departamento de desejo. Não é fácil. Mas ali que a gente tem que focar, concentrar a energia. O departamento de imaginação, que trabalha ali, geralmente cooperando departamento de desejo, departamento de inteligência. e quem deveria ser o grande gestor? O da vontade. Mas geralmente não é. Lideranças que deixam a desejar no processo mental. São chefes, são coordenadores, supervisores, gerentes, diretores, aquela conversinha furada. Mas líder? Liderança é caráter. Liderança enquadra o processo mental. Exige muita disciplina. Por isso que nós brasileiros, influências latinas e europeias, a ausência de disciplina nos atrapalham. Inclusive nessa liderança mental. Nos atrapalham. Já é hora de mudar. Basta ver os países enrolados lá na Europa. Na boa, na boa. Não estou julgando, só estou colocando aqui para a gente melhorar. Hoje é o primeiro dia do resto de nossas vidas. Olha que importantíssimo que é este dia. É o primeiro dia do resto das nossas vidas. Nós temos que fazer diferença. Se eu continuar fazendo da mesma forma, não espere resultados diferentes. Ah, mas eu quero resultado diferente. Eu quero uma vida melhor. Tem que fazer algo. Não basta ler. Ler é importante, a teoria. Mas tem que fazer. Gente que faz. Quer ver? Quem é gente que faz? Levanta a mão aí. Um. Ainda bem que a câmera não está virada para vocês. Mais uma. graças a Deus. Ainda bem que o regional deixa a câmera virada só para cá. Na boa, hein? Nós podemos fazer muito mais. Olha as sementes que o Espiritismo plantou em nossas mentes. Nós não fazemos o que nós sabemos. Tem alguma coisa errada aí. Estamos dando muito moral aí para os obsessores. Em resumo, Jesus diz, bem-aventurados, lembra as bem-aventuranças? As oito. Bem-aventurados que são misericordiosos porque obterão misericórdia. Olha o dever primeiro. Misericordioso para obter. É uma conquista. Você tem que se esforçar. Senão, eu queria ser perdoado. Aquela conversa é furada. O misericordioso tem capacidade de perdoar ofensas. Então, a gente tem que olhar no espelho e falar, será que eu sou incapacitado? O que eu tenho que fazer para me capacitar com tanta informação? Google, Facebook, jorrando. Informações de todos os lados. Não tem sentido. Eu tenho que me capacitar, sim. Isso, sim. É compassivo, é bondudo. Lógico que as reencarnações, elas vão fazendo esse papel. E se é uma lei de Deus, é a única lei verdadeira para ser feliz. É a única. Quando você está fora dessa lei, você é um fora da lei. Não, eu não sou. É, cara. Acorda. As leis de Deus estão lá nas oito aventuranças. Enfim, basta estudar aí profundamente o evangelho. Se você não está dentro dessa lei, isso não é diferente do reeducando que está lá na P1, P2. Eu não vou chegar na P3, não. Talvez até na P3, com toda a bagagem que nós temos lá. De repente, são meninos com poucas reencarnações que estão na P3, que é o lugar mais pesado das penitenciárias. Nós somos diferentes. Porque nós somos fora da lei. Senão, nós já estaríamos na regeneração. Somos. Olhem no espelho e falam, eu sou fora da lei. Na boa. Olhem. E procurem sair, se enquadrar, entrar. Deus está dando chance a todo momento. Aí fica a pergunta. Você é misericordioso? É uma pergunta. Nós temos que perguntar mais para nós. Fazer perguntas. Durante anos, nós somos proibidos de fazer perguntas. Ditadura militar, dogmas, igreja, aquela coisa toda. Temos que fazer perguntas. Você é. Quem é misericordioso, levanta a mão. Ainda bem que a câmera não está virada. Meu Deus. Não estão gravando, não. Corta, Reginaldo. Estou brincando. E aí é muito comum, eu já ouvi no meio espírita, os fracos não conseguem perdoar. Eu já ouvi isso no meio espírita. Não vi escrito, hein? Os fracos não conseguem perdoar. Os fortes conseguem. Os superiores esquecem. Ah, meu Deus do céu. Memória não esquece. Não é para esquecer. Você tem que trabalhar aquele fato, ressignificar e tirar proveito. Porque foi um recado. Geralmente é um débito. Enfim, um amigo meu de Avaré, ele fala, um karma a menos. Quando ocorre algo que alguém te prejudica, ele fala, agradeça. Um karma a menos. Porque ele sabe que nós somos dever dores. Eu tenho um R aí no meio, não estou brincando aqui. O que existe é a arte de compreender. Um absurdo. Perdoai as nossas dívidas, Senhor. Jamais. Ele não precisa perdoar porque ele não se ofende conosco. Ele nos compreende. Ele sabe que nós somos crianças espirituais. Tem algum erro na tradução porque passou, essas bíblias passaram por teólogos alemães, do hebraico. Ixi, na minha opinião, é um absurdo eu pedir para ele perdoar. Ele não se ofende. Ele não guarda mágoas, Deus. Então, o que existe é a arte de compreender. Se esforçar para compreender a pessoa, por que ela fez aquilo. Se mergulhar no histórico dela, colocar as sandálias dela, você vai entender, meu Deus, eu, no lugar dela, eu teria feito o pior. Eu teria feito o pior. Aí sim começa a compreensão. E é muito interessante essa frase última aqui, o que existe é a arte de saber o que ignorar, me ajuda muito. Porque as ofensas vêm, aí você fala, peraí, não vale a pena. O que isso vai agregar de valor na minha vida? Nada. Então, a arte de saber o que deve ser ignorado. Não percam tempo com essas coisinhas. Aí os próprios obsessores vão ter que sofisticar para te provocar. Eles vão estar evoluindo conosco. Todos evoluindo juntos. Porque fica ali aqueles milíndios, infantis. Você vê gente com 70 anos parecendo crianças do colégio, da quinta série. repetentes da quinta série, repetentes da quinta série. E exigindo do neto, dos filhos, tem que estudar, estudar aquela conversa. Eu vou contar rapidamente o caso de um calçadista de Franca. O relógio aqui está acelerado, hein, Francisco? É isso mesmo? Então, olha, eu cheguei em um amigo, tem uma empresa em Franca, e na hora que eu entrei na sala dele, tinha uma Nossa Senhora parecida, um pedestal, e uma Bíblia do outro lado. E ele sorrindo para mim, ele falou, Deus, eu queria fazer uma pergunta para você. Descobri ontem que tem um funcionário fábrica de sapatos, roubando os sapatos. O que você acha que eu devo fazer? Falei, olha, você tem tempo para recuperar o menino? Não, não tem. Você está aí apertado. Uma vez Flamengo, Flamengo até morreu, eu falei, mas pelo amor de Deus, não leve a sério, eu sou espírita, ele também é espírita. Eu falei, olha, não é fácil. Agora, é necessário a dor como agente de transformação. Essa é a minha resposta para ele. Eu convidaria ele para sair sem ofender. Ele falou, não, eu não vou fazer isto, não. Sabe por quê? A vida me deu tantas chances, tantas chances, que eu vou dar uma chance para esse menino. Vou jogar bem aberto. Não estou chamando isso de recuperar, eu vou dar uma chance. Aí, a segunda é problema dele. E não é que ele fez isto. Uma aprendizagem. Eu falei, caramba, ali eu percebi que o meu orgulho estava falando mais alto. Não é verdade? Mais um caso de perdão maravilhoso que eu chamo aí algo preventivo. Eu tinha meus 27 anos, trabalhava numa usina de açúcar e álcool aqui de lençóis, e um colaborador da minha equipe virou para mim e falou, Davidson, meu pai é demais. Eu falei, mas por quê? Ontem surgiu uma discussão, nós estávamos na casa do meu tio, que é irmão do meu pai, e o meu tio, de uma forma ofensiva, tocou a gente fora da casa dele. Tocou, gritando, ofendendo. Meu pai levantou serenamente, olhou para o irmão dele, meu tio, falou, olha, eu gosto muito dos meus sobrinhos. Gosto muito da minha cunhada, sua esposa, mas gosto muito. E gosto muito de você, irmão. e fui em direção a ele, abraçou e deu um beijo no rosto dele. E esse amigo, que eu não vou citar o nome, que trabalhou, comentou isso comigo, eu tinha meus 27 anos, eu falei, um dia eu quero ser igual ao seu pai. Falei assim do nada, estava ali preocupado com o trabalho, aquela coisa toda. Depois de 28 anos, por isso que são necessárias muitas reencarnações, eu levei 28 anos para fazer alguma coisa parecida. 28 anos. E depois de lá, parece que já incorporou, eu fiz um, te juro que eu não fiz esforço. O espiritismo, o Kardec, o Allan Kardec me ajudou muito com as teorias, mas te juro que foi um processo natural. Por isso que eu digo, nós precisamos de muitas reencarnações. Para fazer um progresso, você levei 27 anos, então, imagine aí, para fazer 10 progressos, e o exemplo do seu pai, eu acho que é um exemplo de compreensão preventiva, compreensão preventiva. Não sei se vocês sabem, não sei se continua assim, muitos, muitos deixaram heranças, propriedades para a fundação do pai. Isso já tem aí uns 20 anos atrás, eu frequentava reunião de segunda-feira lá. E, conforme eles doavam essas residências, com o objetivo do aluguel dessas residências, ajudar a manter a fundação do pai, crianças abandonadas, hospital psiquiátrico, na época. E nessa, nessa boa vontade que o senhor Paiva transmitia, em face disto, alguns inquilinos começaram a abusar da boa vontade, e deixaram de pagar aluguel. Deixaram de pagar o aluguel para a fundação do Paiva. E aí, um advogado falou, seu Paiva, nós vamos ter que processar esses inquilinos, porque correm o risco de faltar recursos aqui para casa. E o seu Paiva virou e falou, olha, filho, se esses inquilinos estão fazendo isto, com certeza, eles têm poucas reencarnações. Eles não vão entender este recado. E aí eu até volto lá no caso de Frank, eles não vão entender, tem poucas reencarnações. Deixa quieto isso, os recursos não faltarão. O seu Paiva numa visão extremamente, eu vou usar um termo aqui, holística, compreensiva, global, mãe, ele de alguma forma, ele compreendeu, não se transformou em ofensa, portanto, não precisou perdoar. Ele é uma, foi, desencarnou, mas continua no plano espiritual, um compreensivo preventivo. Eu vou fazer uma pergunta. Quem que aí, lembrando que, compreensivo, compreender, a arte de compreender, quem que é compreensivo, preventivo, aí levanta a mão. Que tal a gente começar a se esforçar para enxergar o depois, as consequências? Pensem sempre, riscos, probabilidades e consequências. Antes de falar, antes de agir. Logicamente, antes de pensar. Reflete, pensar, sentir, falar e agir. De uma forma preventiva. Nós vamos ter que parar aqui, não é Chico? Não, é uma hora, eu estou acostumado, meu Deus, desculpa, eu estava acostumado com 30 minutos. Foi a conversa aqui com o Reginaldo, ele falou, olha, quem que é você? Desculpa, nós temos uma hora. Eu te juro que eu estava correndo, eu vou diminuir o lento, ou diminuir o ritmo. Vou até tomar uma água. Eu corri, viu, aqui. Então, vamos bem devagarinho agora, olha. Muito bom. Deixa eu pegar uma água. Te juro que eu estava de olho no relógio. Acostumado, é raro eu fazer uma, é raro eu fazer um bate-papo de uma hora. Muito bom. Vocês querem fazer uma pausa? Não, vamos continuar. Então, vamos lá. Sentimentos contrários ao perdão desequilibram os seus centros vitais. É falta de amor próprio. Vou fazer uma pergunta. Vocês se amam de verdade? Se se amassem de verdade, vocês saíam perdoando. Vocês não se amam de verdade. Por quê? Eu não sei se todos conhecem os sete principais chakras, centros vitais. Centros vitais. É por aí que Deus anima a vida. São sete bocas. Já viu aquele bebê que você quer dar um mingauzinho, o bebê vira o rostinho? Aquele mingauzinho de aveia. Geralmente com açúcar demeral. Eu estou brincando. O bebê vira. É nóis. São sete bocas. O primeiro lá de baixo, só para recordar, é o centro vital da segurança. Só vou citar ele, senão também eu não vou abusar do tempo. Ganhei 30 minutos, multiplica por 60, a 1.800 segundos. Meu Deus. Que fartura, hein? Obrigado, Francisco. Até relaxei. Então, vejam bem. O da segurança, que é o primeiro lá de baixo, está no pé e espírito. Excesso de medo. E, por outro lado, tudo bem? Do outro lado, excesso de coragem, entre aspas, que é falta de amor à vida. O pessoal que anda aí a 350, esses corredores de Fórmula 1, geralmente, eles abusam nesse extremo, desequilibram o centro vital da segurança. Passa a ver que o próprio Ayrton Senna desencarnou assim, sendo de carne, um abuso naquela alta velocidade. Faltava, na minha opinião, faltava um pouquinho de amor próprio. Na boa, hein? Na minha opinião, hein? Por favor, não quero ser dono da verdade. E o outro, o outro centro vital, de baixo para cima, do prazer. Prazer pela comida, pela vida, pela leitura, aí vão todos os prazeres. Depois, do poder, aí pega aí chefes que abusam do poder, governantes em países autoritários que abusam do poder, acabam tendo problemas nesse centro vital aí. E desequilibra tudo, porque perde imunidade. E depois o outro, do coração, o quarto, do amor, tem lá aquele excesso de amor, que não é amor, é gostar, não é pegajoso, ciumento. Do outro lado, ausência de amor, aí o tal da psicopatia, não quero entrar muito em detalhes. E depois, na sequência do conhecimento, você compartilhar, sempre os excessos, excesso e ausência. Você tem que trazer para o equilíbrio, em todos eles. Aí da intuição e da inspiração, que vai fazer frente à inteligência artificial, que ela não vai conseguir. Lembra lá do Pestalozzi? Virou para o Allan Kardec e disse que a intuição é a fonte de todo conhecimento. E nós aqui desperdiçamos intuição. Quem tem uma caneta no bolso aí? Levanta a mão. Aí, opa, aí, legal. Possivelmente vocês anotam quando surge a intuição. E tem que anotar mesmo. Intuição vem de dentro. Inspiração de fora. Mas, na realidade, a intuição você acabou obtendo de fora durante a noite, ou talvez a experiência do inconsciente, que se manifesta, enfim. Então, tem que anotar. O desperdício de intuição e inspiração é enorme, 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 enorme. E, nos dias atuais, momentos de grandes complexidades, separação joio do trigo, sofisticada, se nós não utilizarmos a intuição e inspiração, a gente vai colocar, sim, competência e inteligência na direção errada. E o último aqui, da transcendência. Médiuns que não querem trabalhar, têm medo, vai ocupar muito tempo, aquela conversinha furada. Desculpa estar usando um termo popular, mas é. E aí acaba trazendo problema psiquiátrico, vive em terapias. Não tem nada contra. Pode viver em terapia, pelo amor de Deus. Mas, pô, veio com mediunidade? Você prometeu na erraticidade trabalhar com a mediunidade. Você vai estar na caridade. Estou lembrando de um amigo nosso, não sei se o Francisco estava presente, acredito que não. Faz um tempinho aí, não sei. E esse amigo nosso, médium, virou, ele virou para o mentor, numa reunião espírita, falou, olha, quando é que vai acabar isto? O mentor perguntou, mas acaba, ele explicando, acabar o quê? A reunião é na segunda, no sábado. Se eu vou receber uma pessoa que foi enforcada, eu já começo a sentir. Eu fico em dúvida se é físico, se é espiritual, eu já começo a sentir como se estivesse sendo enforcado. Quando é que vai acabar isso? E o mentor respondeu para ele, filho, era para você vir com deficiências mentais. Interferiram, pediram, espíritos aí evoluídos, parentes, e nós demos para você a mediunidade. Agradeça, agradeça a mediunidade. Não fuja, cara. Medo, esse medo imaginário, prisão mental. Esse medo, vai, vai fazer um bem danado, você está, não é verdade? Você está se acertando. E aí, olha, essa foto é do professor Emoto, japonês, ele pesquisou em água, com um grupo de pessoas, ele pegou um frasco de água, agora eu estou com tempo, mas não posso abusar, mas ele pegou um frasco de água e colocou lá uma palavra positiva, amor, e pediu para as pessoas falarem e, logicamente, sentirem, depois fecharam os olhos, pronunciaram novamente, sentindo, aí ele pegou essa água, congelou e fotografou, fotografou com um microscópio potente, a estrutura molecular da água. E, com a palavra positiva, deu essa imagem do lado esquerdo. Tudo bem? Aí ele pegou essa mesmo, um outro recipiente de água, e colocou uma palavra negativa. As pessoas pronunciaram, um grupo pequeno de pessoas, a gente tinha ali seis, sete pessoas, escrito, mentalizaram, pronunciaram, fecharam os olhos, pronunciaram, ele pegou, congelou e fotografou. E deu aquela estrutura molecular desmanchada. Aí ele chegou a uma conclusão básica, 70% do nosso corpo é água. Pergunta para um corpo de bombeiro no incêndio quando o camarada é queimado, o camarada marombado de academia fortinho, ele vira uma bonequinha de carvão, pequenininha. 70% do nosso corpo, água. Quando nós mantemos uma mágoa, nós perdemos imunidade. Por quê? Olha o que a gente faz com a estrutura molecular da água, lá do direito. Por isso que nós temos que investir em hospitais, bastante hospitais, leitos. Estamos aprendendo com a China como fazer mil leitos em dez dias. A China está dez anos à frente do acidente, já conseguiu passar o pé, em todos os aspectos. Na verdade, nós vamos ter que investir em hospitais. Por quê? Por quê? Porque nós somos orgulhosos. Eu estou junto, não estou dando uma de bonitão aqui, não. Na verdade, olha o que nós estamos fazendo conosco. Por isso que eu digo, vocês, é uma pergunta, vocês se amam de verdade mesmo? De tal forma, olhar no espelho e falar, eu me amo. É uma pergunta a ser feita. Vocês estão fazendo isso? Pelo amor de Deus, eu vou pedir para vocês não me amarem. No bom sentido, é brincadeirinha. Geralmente, ao pedir para o obsessor deixar-nos em paz, nós estamos pedindo o quê? Que ele nos perdoe. Ele contribui com a nossa água também. Ou, a não ser que você ore e vigie o tempo que eu estou falando, isto não me pertence, isto não me pertence. Os evangélicos me mandam bem. Esse pensamento e sentimento não me pertence em nome de Jesus. Uma vez eu fui de Bauru, Araraquara, isso não me pertence em nome de Jesus. Cheguei em Araraquara e passou. Estava em viagem para Ribeirão Preto. E tal nosso grande, um espírito sábio na época, hoje já deve ter crescido, já uma outra classificação. Olha a colocação dele. Olho por olho e o mundo acabará cego. A lei de Moisés. Dente por dente. Nós trazemos isso nas raízes. Temos que interromper. Eu sei que muitas vezes, dentro da família, nós aprendemos isso. Nós vamos ter que desaprender, buscar uma desescola, desprofessores. Precisamos de desprofessores, desaprender. Através do perdão, melhoramos a psicosfera do planeta. De repente, eu estou aqui me esforçando em ter pensamentos positivos, mas meus obsessores estão contaminando ao meu redor. Então, aí eu pergunto, será que eu estou contribuindo com a poluição mental do planeta? Ninguém fala em poluição mental do planeta. Ninguém fala em igualdade moral. Fala em desigualdade materiais. Um tem mais, outro tem menos. Aquela conversinha furada, não é por aí. Riquinhos e vindas anteriores, que não utilizaram a riqueza de uma forma nobre, de uma forma útil, tem que sentir na pele, tem que nascer na África, tem, não é verdade? Para aprender o que deve ou não deve fazer. Não é verdade? E aí pensar nessa igualdade material dá um amplo debate. Nós, espíritas, temos uma visão mais clara. Então, em resumo, nós temos que pensar em igualdade moral. Quem está trabalhando para a igualdade moral? Falou, eu vou montar uma ONG de deveres humanos para trabalhar a igualdade moral. Vamos ver isso. Então, nós estamos ainda caminhando, estamos longe da regeneração. E aí nós temos que trabalhar para melhorar essa psicosfera. Como? Se sorçando em pensar no bem. Repetindo, hein? Sentir no bem, falar no bem, agir no bem. Até que devagarinho, tem que ser devagarinho. Porque se tirar, de repente, o obsessor, a gente se desequilibra. Porque muita gente não se autoconhece. Então, se tira o cara... Tirar no meu chão. Não, calma. É um processo. É tudo em parcela. Deus nos cobra, dividido em várias parcelas, tipo o Magazine Luiza, a Casas Bahia. Ainda bem, não é? E são poucos que falam, eu quero pagar à vista as minhas dívidas. Nós não temos psicológico para isso. Não é verdade? Quem quer pagar à vista os débitos das 170 reencarnações? Levanta a mão. Eu quero pagar à vista. Eu não me sinto bem como inadimplente. Nós não temos psicológico para isso. Por isso que a gente tem que investir em autoconhecimento. Que, na minha opinião, talvez seja uma das principais missões do ser humano. Se autoconhecer. Que já é muito. Já é muito. Mas pouca gente investe. Quer ver? Quem reserva 15 minutos, só 15 minutos, antes de dormir, depois da oração, ou antes, para fazer um balanço do dia? Levanta a mão. Ainda bem que a câmera não está virada, cara. Olha, esse filme nós não vamos propagar. Nós vamos segurar aqui entre nós. Não está pegando bem, meu. Pô, Santo Agostinho, há muito tempo atrás, em Milão, meu Deus, já ensinou. Senão, nós não estamos tirando o proveito do dia. Nós estamos aqui numa escola, num hospital, numa prisão. Nós estamos aqui para aprender, para se curar, os defeitos são perecíveis, e se libertar de ingenuidades, ignorâncias, obsessores, medos imaginários. Nós estamos aqui para eliminar isso. Aí, se você não faz o balanço, corre o risco do dia passar em vão. Mas é um excelente profissional. Eu estou me realizando. Morou? Oh, está todo mundo feliz em casa, estou ganhando bem. Não é verdade? Tudo bem, é necessário bancar a estadia, mas cuidado aí nessa área. Esta oração me ajudou muito. Incrível a inteligência linguística. Certa vez em Jaú, eu estive com uma moça, fabricante de bolsas, que ela mandou uma carta para a Ana Maria Braga. É uma pena que na época não tinha celular que fotografava. Ela falou, leia essa carta. Primeira coisa, ela falou, leia essa carta. Não falou que tinha mandado para a Ana Maria Braga. Comecei a ler a carta, eu chorei. Eu falei, nunca. Nem textos religiosos me fizeram chorar, mas uma carta, eu vou usar um termo, uma sensibilidade linguística fora do comum. Tanto é que a Ana Maria Braga chorou também. Eu falei, caramba, olha, a inteligência linguística chorou, e ela foi convidada, ela esteve na Ana Maria Braga devido à carta. Eu falei, fantasma, uma pena que eu não tirei uma cópia. Eu estou buscando, através de amigos, recentemente, essa moça lá em Jaú. Eu não a encontrei ainda, mas eu vou atrás da carta porque eu sei que ela guardou. E a estouração, eu percebi que a hora que eu fiz, não sei se era o momento, mas, por favor, compartilhem comigo, cada um tire o que quiser. Mas eu percebi um egregário, muitos espíritos comungando, querendo ajudar. E aí surge uma força espiritual fantástica. E me ajudou muito. Eu vou fazer aqui, para quem estiver aí em vídeo, é importante. Aqui tem que mandar, o original tem que mandar a imagem. Essa parte, tudo bem? Olha, você coloca, vamos fazer junto. vocês mentalizem a pessoa, tudo bem? Se de repente vocês têm aí uma animosidade. E acompanhem, porque ela, eu não sei se vocês vão sentir o mesmo, mas eu senti um efeito fantástico. Me ajudou. Olha, mentalizem a pessoa, só mentaliza. Aí diz, eu já te perdoei, você já me perdoou. Nós somos um só, perante a Deus. Eu amo você, e você me ama. Eu oro pela sua felicidade. Fantástico. Ficou gravado, vocês busquem no YouTube, Face, capta, escrevam, se quiser depois, no final, fotografar através do celular. Pratiquem essa oração. Para a gente limpar o nosso coração. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal do outro. Antes de vermos o mal que está em nós. Não é uma insensatez? Por quê? Os olhinhos só vêem para fora. E o ideal seria os olhinhos e irá para dentro. Mas não é assim. Mas de onde que vem isso? Nossos pais, na boa, com raras exceções, não sabiam nada sobre educação. Tadinhos. E nós, crianças, esponjas, a gente aprendia ali de uma forma fantástica. Excessos de críticas e poucos elogios dentro de um lar. Em resumo, os ambientes não eram sadios. Todos bem intencionados, mas só críticas. Tem lares, principalmente de militares, enfim, geralmente, somente no aniversário que vinha um elogio através de um presente. Indiretamente. Não era manifestado. E mesmo machismo. Não, não tem que jogar confete, não. Tem que levar bordoada. Nossos avós vieram da Europa, pegaram navios, passaram por uma série de problemas. Tudo bem. Tem a sua validade. Mas, resultado. Aprendemos a ter baixa autoestima em casa. Você pode falar, eu não. Sim. Aí você vai para o trabalho, você encontra pessoas que foram doutrinadas a buscar defeitos nos outros. Os perfeccionistas estudam, né? E ficam ali analisando. Fora as fofocas. Agora, fofocas digitais. O dedinho está tão rápido que você compartilha, não consegue controlar o dedinho tão rápido. Mais rápido do que o pensamento. Então, são os fofoqueiros digitais. Olha, eu sou digital. Eu não sou fofoqueiro analógico. Eu sou digital. Eu fico compartilhando. Falsas notícias, aquela coisa toda. Aqui todos nós somos sujeitos. Mas excessos de crítica. Nós somos especialistas em ver defeitos nos outros. E temos dificuldades de ver qualidades nos outros. Uma dificuldade enorme. Isso contribui para o orgulho. E se eu sou treinado para ver os efeitos dos outros, eu estou querendo ser o melhor, eu sou o melhor, o The Best. Coisa dos americanos. Filminhos americanos inundaram o Brasil, o Dex 60. Nat King Cole, Frank Sinatra, aqueles filminhos. Eu quero ir para Nova Iorque. Eu quero conversar. O The Best, o melhor. E você vê lá os bullying nos Estados Unidos. Eles chamam a criança de perdedor. Eles batem. Nem parece que é um país de primeiro mundo. Não é cá entre nós. Não parece. Não estou julgando os Estados Unidos. Mas materialmente, legal, a potência. Mas moralmente. Estive lá. Enfim. E aí nós somos treinados. Nós vamos ter que desaprender isso. Não é fácil. E agora, todo mundo acessando neurônios de altas percepções, a gente capta quando você está sendo julgado. Você chega em um ambiente lá, está todo mundo se rindo. Aquela coisa bonita. E você sente e fala, cara, tem gente me julgando. Ou quem não bebe, capta. Agora, quem bebe, tadinho. É conduzido. É comandado. Não consegue colocar os pés no chão. Aí não percebe nada. Está fora da realidade. Não é de hoje. Na boa, hein? Não, eu só bebo socialmente. Sim, mas está fora. Na minha opinião, hein? O álcool, vixi. Destrói neurônios. Então, uma das causas está na educação na casa. Aprendemos a ter baixa autoestima. Tem pessoas que levam a sério e essa baixa autoestima. Tem outras que conseguem superar. E aí, vocês medem em casa quantas críticas, e algumas não são nem verbalizadas. Quer ver aquele casal que está com vontade de brigar lá por umas 11 horas da noite, mas já tem experiência. Ele fala, não, nós estamos com a mente cansada. Então, segura aquela crítica, mas ela foi mentalizada. Isso eu estou falando aqui verbalizada. Nós medimos um tempo atrás, uma pesquisa, uma amostra, 45 críticas para cada elogio no Brasil. Na França, aos 15 anos atrás, mediram, 20 anos atrás, 25 críticas para cada elogio. Mas o francês, ele contesta, ele contesta tudo, hein? Lá, o Brasil superou. Campeão, campeão. Hã? Vocês elogiaram alguém ontem? Levanta a mão, quem elogiou alguém ontem? Meu Deus, ainda bem que a câmara não está virada. Nós temos que agradecer. Vergonha, hein? E somos espíritas, somos espíritas. Oh, meu Deus do céu. Somos teóricos, teóricos. Os defeitos são perecíveis. As qualidades vão ficando. Nós temos que comemorar as qualidades que nós conquistamos. É resultado de muitas reencarnações. As pessoas não comemoram. Já um outro lado da moeda. É contrário à caridade apontar o defeito ao outro. Já em pensamento. Você fica apontando, buscando. A não ser que o defeito esteja atrapalhando, você tem que sentar e conversar de uma forma consultiva. O que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Ou se captasse o que eu penso? Isso sim que é inverter os papéis, praticar empatia, sair fora de si para se enxergar. Tipo o Big Brother. Tem muita gente que se vê lá no Big Brother. Não é ator que está fazendo sucesso até hoje. Aí é hipocrisia. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Estou lembrando de um parente meu que fumava. Na época era moda. O James Bond fumava. O James Bond praticava adultério. Era moda. Era moda. Olha, levando comunidades. Interessante. O James Bond. Todo mundo queria ser James Bond. Eu quero ser James Bond. E ele fumava. Eu lembro desse parente meu. O James Bond é de uma outra época. Os jovens talvez nem conheçam. Hoje é o King's Man, que é uma produção inglesa, mais ou menos um estilo que não é muito aconselhado, extremamente violento. Ele está fazendo o papel de James Bond. O James Man, para quem assistiu. Bom, mas, enfim, ditando regras, conduzindo, influenciando. E aí eu lembro desse parente que fumava. Falou, olha, não fume. Está, traz problemas de saúde. Ele dava uma palestra. Mas ele fumava. Então, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Muito comum. A gente não percebe. De repente, nós estamos dando uma de hipócrita. É o tal do orgulho. Eu achar que eu sou melhor. E a escola motiva. A família motiva. E, de repente, estão lá os filhos e falam, este sim. E por aqui. Já está motivando o orgulho. E o orgulho, de alguma forma, é uma das causas de todos os males. Ele ferido sempre transforma em tempestade os pensamentos mais pacíficos. O orgulho. É uma prisão. Por quê? O orgulhoso, ele acha que ele sempre está certo. Então, ele está ali presinho naquela maneira de pensar. Não é verdade? Casais, é muito complicado nesse sentido. A hora que entra o orgulho, não, eu estou certo. E sempre está certo. E sempre acha que está certo. Não é assim. Viemos aqui para aprender. Se viemos aqui para aprender, é porque nós não sabemos. Tem que estar com a mente aberta. E, geralmente, o orgulhoso se isola. Se isola. É a maior distância entre duas pessoas. Eu estou lembrando aqui. Minha esposa me levou para a gente visitar. Adotaram um velhinho lá. Nesses trabalhos de domingo. E, quando eu cheguei lá, eu comecei. Eu escolhi um velhinho para a gente conversar. Porque não é fácil a solidão. E conversa vai, conversa vem. Eu fui fazendo perguntas e descobri que o camarada foi um orgulhoso. A vida toda. Egoísta. Não queria citar o egoísta. Mas orgulho e o egoísta estavam presentes. Eu falei, mas, meu Deus. O senhor fez tudo isso? Porque ele achou que a gente ia falar, conversar coisas agradáveis. Que todo mundo fazia isso. Aí eu virei para ele e falei, o senhor me desculpa. Mas, na boa, não estou julgando. Mas o senhor merece ter sido abandonado aqui. Na boa. Minha esposa ouviu. Nunca mais me levou. Mas eu joguei a merda. Mas eu não tinha como. Tinha que clarear para ele e causar. Porque a gente tem que se posicionar. Eu estava bem intencionado. Eu falei, meu senhor. O senhor me desculpa. O senhor abusou do orgulho, do egoísmo. Abusou. Sabe quando abusa? Extremamente inteligente. Mas está lá abandonado. Eu estou com o caso de uma amiga médium. Que não quis abraçar a mediunidade. e conhecedora da parte de humanas. Profundotora, enfim. Está aí enrolada, abandonada. Então, lógico, os amigos estão procurando. Estamos procurando ajudá-la. Mas é tal da teimosia. Não muda a receita para atingir o sucesso. Bate, bate a cabeça. Não muda, cara. Tem que ir. Persistência é mudar. A receita para atingir o sucesso. Deixar a teimosia de lado. Você vê que está tudo interligado. Acaba o orgulho, o orgulho, o egoísmo. Vai provocando tudo isso. Principal obstáculo ao progresso. Isso fala de Jesus. O orgulho é o principal. Você falou que é o principal. Nós temos que concentrar a energia. Focar em reduzir o orgulho. Eu tive uma cliente minha. Que eu percebi que ela não queria pagar. Aqui entre nós, tá? E aí ela criou uma reunião com todos ali presentes. Criou uma situação de críticas. De coisas não verdadeiras, enfim. E eu falei, graças ao Espiritismo. Eu tenho que agradecer. Se fosse uns 20 anos atrás, eu teria ali me posicionado de uma outra forma. Mas ela me jogou lá embaixo. E graças a Deus, fui fazendo uma oração naquele momento ali. Porque ela criou uma situação em público. Pra jogar pra baixo. Pra não parar, enfim. Vocês estão me entendendo, não é? Aí eu peguei e virei pra ela. Tive esse capítulo. Ele falou, olha, muito obrigado. Não falei nada. Só falei, muito obrigado. Você está me ajudando a reduzir o meu orgulho. Aí eu saí de lá. O marido dela me acompanhou. Eu fiquei pensando. Eu falei, meu Deus. Se fosse 10 anos atrás, eu devo muito, muito ao Espiritismo. A esta casa. Mas muito. E eu não sei o que eu seria se não fosse um frequentador do SEAC. Eu não queria que vocês me conhecessem, não. Na boa. Então, é o principal obstáculo ao progresso. É o principal obstáculo. Nós temos que trabalhar. Trabalhar mesmo. Focar. 2020, pum. Humildade aproxima as pessoas. É uma caridade. Humildade. Aproxima. Aproxima. Nós temos que refletir. Principalmente em família. A caridade gera muito amigos. Você fica bem com os encarnados e com os desencarnados. Então, quando você faz uma amizade, mesmo que você fique em um prejuízo, mas você ficou em crédito, não transforme isso em uma inimizade. Façam um esforço para ser amigo. Vamos pegar lá no início. Reconciliai-vos. Pede desculpa. No trânsito, mesmo eu estando certo, desculpa. Por favor, não sei o que está acontecendo. O pessoal está com o copo cheio. E aí, olha o Chico Xavier trazendo uma contribuição maravilhosa. A caridade é um exercício espiritual. Lembra? A cura está no movimento. Tudo na vida é movimento. Planeta Terra circulando ao redor do Sol. No próprio eixo também, na rotação. Universo em expansão. Dentro de nós, durante essa noite, o coração. Pum, pum, pum. Tudo em movimento. Sangue circulando. As células positivas, as NKs, eliminando as negativas, protegendo o nosso corpo. Nós estamos emitindo pensamentos, sentimentos, modulado aí pela vontade. Nesse momento. Se eu colocar um microscópio aqui, por mais que a gente tenha higienizado o prédio, nós vamos encontrar aí micro-organismos em movimento. Tudo que para é problemático. A água, quando para, gera dengue, gera lodo, gera lama e assim por diante. Chico Xavier deixa essa contribuição. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Então, eu vou perguntar aí. Eu sei que tem muita gente aqui que faz academia. Quem faz academia aí, para mexer o corpo, sai para andar, faz exercício. Legal. Pouco. Pera aí. Aí, melhorou um pouquinho. Joia, ué. Ainda bem que a cabuna está virando. A cura está no movimento. Agora, imagine você estar com a alma atrofiada. Está atrofiada. Você não está fazendo exercício. Então, eu vou perguntar. Quem está com a alma? Eu sei que aquele moço de amarelo lá do fundo está. Quem está, não é o caso dele, eu percebi que ele está. Mas, olha, voltando aqui. Quem está com a alma atrofiada, sem fazer exercício físico, sentadona no sofá com aquele meião, aquele jeitão aposentado, parado, já morreu, não está sabendo, morto vivo, está lá, assistindo lá, sessão da tarde. Tem sessão da tarde? Ainda deve ter. Então, olha, quem está com a alma paradona, atrofiada, caminhando para a obesidade? Quem está, levanta a mão. Pode virar a câmera, Reginaldo. Estou brincando. Voltando aqui para o Reginaldo. O Reginaldo vai pegar no meu pé. Os escribas e fariseus, ele trouxeram uma mulher, eu acho que dá tempo em três minutos, que fora surpreendida em adultério. Escribas eram os copistas da lei. Porque foram sendo criadas várias sinagogas, precisava de gente para copiar. E não era como hoje. Hoje você puxa um livro na internet, você imprime em casa um livro, se quiser. Na época, era caro, era demorado, era uma arte, eram poucos. O primeiro deles, copistas, foi Estras. Então, foi o primeiro escriba. Então, de tanto copiar, eles viraram doutores da lei. E fariseus, surge depois de 400 anos do primeiro escriba, era uma das seitas judaicas e que defendia o não domínio, o não domínio dos gregos e dos romanos em cima do povo israelita. Tudo bem? E esses escribas e fariseus, eles eram os doutores da lei. E foi necessário gerar vários escribas. Não que todos os fariseus eram escribas, e não que todos os escribas eram fariseus. Tudo bem? Fariseus era ser filiado à religião. E escribas era uma profissão de escrever, de copiar, portanto, doutores da lei. E eles vão atrás de Jesus e falam, peraí, nós somos doutores da lei? Quem que é esse camarada aí no norte da Judéia, acima de Jerusalém, virou um fenômeno religioso? O que está acontecendo? E eles queriam, de alguma forma, pegar Jesus. Aí levaram. Levaram, agora eu estou em cima do horário. Levaram essa mulher que foi surpreendida em adultério para ver as reações, como Jesus opinaria, uma vez que na lei de Moisés, o Velho Testamento, uma dútera era lapidada, era pedrejada. E essa mulher foi colocada no centro, e Jesus foi tentado, ele passou a escrever no chão com o dedo, e os escribas e fariseus, apertando ele para dar uma posição, e ele vira e fala, olha, quem não tem pecado, que jogue a primeira pedra. E aí os mais velhos foram saindo primeiro, interessante. Depois os mais novos, nenhum dos condenaram. E Jesus, muito menos, e Jesus deixa essa fala maravilhosa, vai-te e de futuro não tornes a pecar. Jesus deixa aqui um recado. A importância de ser indulgente. A importância. Que é a capacidade de poder perdoar. Tudo bem? Vamos parar aqui, não é, Francisco? Eu desejo que vocês façam esforços como eu. Eu preciso fazer bastante esforço nessa área para se reconciliar com todos que estão ao nosso redor. E deixar de julgar. Eu espero no futuro nós termos aí aparelhinhos que vão medir o número de reencarnações para a gente, de repente, não dar pérolas aos porcos, não gastar energia e compreender a situação. Acredito que vai ter aparelhinho, uma vez que são ondas eletromagnéticas. Então, é jogo rápido. Tem ciência para isso. Então, olha, que Deus abençoe a todos. Faça um esforço. Repetindo. O bem só está presente quando você está se esforçando. Que Deus abençoe a todos. Nós agradecemos ao David pelas suas palavras, pelas suas orientações. e sempre lembrar da questão da dinâmica que ele colocou aqui, que no universo nada está parado. Tudo está em movimento. E o movimento é de evolução. No nosso caso, é de progresso moral. É natural que tenhamos muitas falhas de origem, muitas mesmo, mas não é natural transformá-las, só porque são naturais, em perenes. É obrigação nossa lutar contra as nossas, não origens, mas atavismos de origem, ou manias de origem. E para isso nós vamos convidar Jesus a nos ensinar como caminhar, Senhor, por este caminho de evolução certamente difícil. Como discernir entre tantos ensinamentos e orientações a verdade que nos liberta. e como considerar, Senhor, a vida, já que perene e imortais que somos, não há saídas ilusórias, nem atalhos que não passe pelo trabalho, pelo esforço e pela vontade. então que possamos, sob a tua luz, Senhor, seguindo os teus passos, seguir com firmeza o caminho que nos delegastes e nos apropriando dos teus conhecimentos, exercer em nós a verdade com amor sempre e assim transformar a nossa jornada em evolução para a vida cada vez melhor em nome de Deus. Que a tua paz nos acompanhe sempre e que este seja o nosso objetivo e que assim seja. e que nos acompanhe. Música Amém. 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 Amém.